Não sou isa eleva sua sua Se a luta me é isa eleva sua Oi, não é? Não sou assim, amém Se a luta me é o meu lar, me lembro seu Não sou assim, amém E a minha sãs me é o meu lar, só serão E a minha sãs me é o meu lar Eu sou assim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL